Diz aí galera, beleza? Moreira de volta com The Witcher 3 e aqui vamos fazer a continuaçãozinha do episódio anterior onde a gente foi para o baile com a Tress, vamos ajudar ela a organizar a fuga dos magos e ver se a gente consegue dar um desfecho para a história romântica dos dois aí, vamos ver se eu consigo ficar com a Tress de uma vez, a história é essa rapaz, tira suas mãos disso ou eu as corto, Gerald, não precisa, mas quero, pegue suas coisas e vamos, vai embora, agora, oxe a mulher pagou adiantado rapaz, quando precisar da sua ajuda eu pedir, oxe, imagina quando tiver, eles arriscaram muito só por nos abrigarem, Estava preocupado com você, a cidade está cheia de caçadores, eu sei, tínhamos tudo pronto, estávamos prontos para zarpar, mas os caçadores foram mais rápidos, eles trancaram os portões e botaram guardas por toda parte, tudo em uma noite, então começaram a vasculhar para a cidade, rua por rua, casa por casa, eles detêm que não pareça suspeito, normalmente são pessoas normais com amuletos de pé de coelho ou ferraduras, mas as vezes acertam e prendem magos de verdade, como posso ajudar? Tudo está desmoronando, não sei por onde começar, eu resolvo tudo, é por esse lado né, Esgoto de novo Não vamos ter caçadores lá, mas não quer dizer que seja seguro, é por isso que eu estou te pedindo, preciso que encontre o caminho para as drogas, que abra o caminho para os demais e rápido, os caçadores podem descobrir o nosso plano a qualquer instante, agora entende o meu dilema? Aham, ajude dois e coloque os outros em risco, ou vá direto ao Rei Pescador e abandone os dois a morte certa, o que eu faço Gerard? Vamos salvar o casal rapaz 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 É nos minutos. Agora sempre a sugeram-te. Não queremos chamar a atenção para nós. Tá, não queremos chamar a atenção. Vamos fazer silêncio. Uma patrulha. Não podemos deixar que nos vejam. Ah, por mim eu desci a porrada neles, mas... Sei que manda, minha filha. Eu não estou vendo nada para falar a verdade. Cadê a porra da patrulha? Opa, agora eu vi, agora eu vi. Então? Então, minha filha, então que nós estamos aqui os dois molhadinhos. Vamos fazer uma pausazinha de 15 minutos. Olha, eles entregaram mesmo os caras. Ah, vou descer o cacete. Certo. Ouço isso várias vezes ao dia. E... E minha recompensa? Recompensa? Ah, certo. Tem que ir no quartel-general para isso. Não pagamos as recompensas. Bora. Bora. Bora descer a porrada tudinho. E agora, seu lixo. Planejei duas fogueiras. Aí, o que vocês queriam? Está bem. Pode andar. Sim. Não sairei daqui. Não sou tolo. Bertold. É muita covarde você. Vê de ser cagão. Eu acho que você vai. Vem indo. Obrigada. Precisamos ir até os demais o quanto antes. Cigatriz na hora. Pensei que esses caras eram caçadores. Vem. Estão vindo. Lá. Mais dois. Peguem-nos. Verificou o esgoto abaixo do Rei Pescador? Não. Não achei que teríamos que pegar esse caminho. E pensar que há um ano os guardas abaixavam a cabeça para magos que passassem na rua. Agora temos que fugir da cidade como ratos. Mas você poderia ficar. Você se viraria de algum jeito. Os outros nunca vão conseguir sem mim. Fique meu filho. Fique que tem coisa boa para você aqui. Tem eu. Pô. Porra. Que lugar longe da porra, velho? Nenhum guarda ou caçador à vista. Tudo parece em ordem. Não chegamos, droga. Eles já estão aqui. Deu merda. Já chega. Olha só ele direto. No soco não, Gerald. Puxa a espada, rapaz. Parece que é doido. Vai na porrada. Caralho, cortei o cara no meio. De novo. Hum, mataram um. É, o sal está bom. Ainda bem que chegamos aqui antes que encontrassem o alçapão e pegassem os outros. Não é questão de quantidade, Gerald. Você está muito estressada para o meu gosto, minha filha. Não sei como é que eu tiro esse teu estresse. É bem rapidinho. Por aqui, Gerald. Olha ali o viadinho. Cris, o que aconteceu lá em cima? Está tudo bem? Não. Não está tudo bem. O clima está tenso, hein? Gerald, espera um pouco. Preciso ver quem conseguiu sobreviver. Espera. Por que os lágrimas caratóis não deveriam se preocupar? Elas mancham a sua beleza. Acho que você deve ter se preocupado muito. Não. Olha quem é que está aqui. Está fugindo para a cove também? Não, mas estou ajudando outros a fugir. Você me entende? Tem um coração no homem? Aham. Sim, eu te conheço. Não tenho coração. Mole ou não. Sinceramente, estou surpreso com o seu conhecimento da minha na família. Mas, falando sério, eu anseio por fazer novos amigos em todos. Especialmente no secto do rei Kankar. Sempre tem um interesse. Vixe. A mulher está com uma oral. O corpo é esse, minha filha. Vamos encontrar o capitão no qual possamos morrer. Esperamos tempo demais. Não há mais tempo para hesitar. Temos que partir de Novigrad hoje. Isso é loucura. Os caçadores estão por todos os campos. Então iremos ao porto pelo esgoto. Geralt abrirá um caminho seguro para nós. Eles nos pegarão mesmo assim? Vai ver só. Eles vão nos pegar e matar. Talvez. Nesse caso, morreremos com dignidade. Com armas nas mãos. Não amarrados em uma pira e implorando por misericórdia. É isso aí, minha filha. Se for necessário, eu defendo você. Eu defendo todo mundo. Eu sou foda. Também podem contar com a minha ajuda. Sim. A ajuda de um espião redaniano. A mão direita do Radon V. Isso foi há muito tempo, senhor. Você criou aquele maluco. Você o ensinou a matar. Você... Não é hora para resolver problemas passados. Fim de conversa. Vou entrar no esgoto agora. Farei um sinal quando o caminho estiver livre. Sigam o meu rastro. E não saiam dele, não importa o que houver. Eu vou com zero. Esse monte de mago, rapaz. Podendo reagir. Acabou que veja se tudo está em ordem com o navio. Acabou que veja se tudo está em ordem com o navio. Acabou que veja se tudo está em ordem com o navio. Nos encontraremos lá. Espero. Vai dar tudo certo, Tris. Três. Quer mesmo ir comigo? Não se ofenda mais. Estou ofendida. Pare de falar e vá na frente. Eu, hein? Recém ignorou-se assim na puta que pariu. Começando a pensar bem. Ver se eu fico com a Yennefer. Matriz é foda. Cadê? Ela vem ou não vem? Vem não, fia? Quero ir, não sei o que e tal. Bora? Diagrama. Obrigada pela ajuda. Não precisa me agradecer. É sério. Não, preciso sim. Você não sabe o quanto é importante ter alguém que possa confiar nessa cidade de medo. Está bem. Vai acabar. Tem hora que ela é delicada, tem hora que ela é ignorante. Ixi. Afogadores. Estava demorando. Mas se tiver só um afogador daqui pra lá, é tranquilo. Parece um labirinto aqui. O que é que tem aqui? Opa, manuscrito. Hora de amaldiçoado melhorado. É agora que os lobisomens se lascam. Vamos seguir aqui. Bora. Bora, bora, trees. Peraí. Não, não é pra cá, não. Fica olhando aí. Vai por fora minha filha É, eu não vou aceitar não minha filha, isso aí é ficar comigo 3, encontrei uma saída E mais afogadores Uma espécie diferente de afogador, tem uns espinhos nas costas É bem afogador Barroso Ah, rato? Pra quem tá enfrentando afogador, o rato não é nada Vixe, é muito rato, viu véi? Não sei que a Trish tenha medo de rato Tem porra nenhuma, a mulher desceu, já tá lá embaixo Já tá tacando fogo nos ratos Bora tacar fogo também É, não tá queimando os ratos, por quê? Ah, na espada então Os ratos também dão uns gato Vai morrer Tudo bem Algumas mordidas nos meus pés e panturrilhas Nada demais Precisa limpar as feridas Caso contrário, elas vão infeccionar Depois, Gerald Vamos encontrar um caminho para o porto primeiro Tá ficando, tá ficando esquisito aqui, viu? Tá ficando esquisito aqui, viu? Mais Esses bichinhos são fracos Égua Meio que uma paradazinha para recuperar a vida Porque senão vai dar merda Bora descendo, bora descendo Caraca, bicho Vai chegar não Não, tá ficando esquisito aqui, viu? Acho que tá perto já. O que foi isso? Eita porra. Vampiro? Eu não tinha enfrentado isso ainda não. Deixa eu some. Por que que eu não tô pegando o tact dele velho? Aí pegou. Não é tão forte não. Eu não fujo mesmo. Eu mato tudo. Já vai rodar. Olha aí. Danada. Opa. Chegamos. Graças. É lixo de coca 3. Finalmente. Acho que teríamos que pagar porra pra cima. Você teve tempo de olhar? Como está o navio? É um lixo. A madeira está apodrecendo. As velas podem rasgar como um par de calças velhas e... Ele chegará até a couve? Se não passarem por tempestades. Vou fazer sinal para que os outros venham. Ótimo. Precisa de ajuda? Posso tocar o violino? Pegar umas plantas e bombons? É um filho de rapariga mesmo. Não interfira com a vida das pessoas. Desculpa. Preciso. É a minha profissão. Então, vai pedir a ela que fique? Por que te importa? Eu adoro histórias de acordo. Especialmente aquelas que terminam com um feliz espaço. Ah, tá. Acredito. Chuvam no navio. Queremos eles vivos. Querem, né? Vão ficar querendo. É, são fraquinhos esses aqui, viu? Não dá nem para o começo. Dijkstra, não sei como... Não há tempo para cortesias, minha querida Subabó. Um último adeus. Não, não vá não, filha. Obrigada. Nunca esquecerei o que fez por mim. E o que tivemos juntos? Fique comigo, meu filho. Geralt, não outra vez. Especialmente não aqui, nem agora. Senhorita Merigold, temos que zarpar. Por favor. Tivemos a nossa chance, mas deixamos passar. Eu... Eu... Eu te amo. Senhorita Merigold, estamos arpando. Puta que merda. Ai, fodeu. É, Geralt. É, Geralt. Porra de ouvir história. A Yennefer? Quero mais conversar com a Yennefer não. Pegadinha é? Eita! Eu também. Mas mudei de ideia. Agora sim. Obrigado. Eu estou grato. Dijkstra, não se ofenda, mas... Você está sobrando, filhinho. Tchau. Vamos para algum lugar. Eu conheço um canto de onde podemos ver os negócios. Eita! E eu atrás. Eu acho que é agora, hein, gente. É agora que o bicho vai pegar. Vamos para o bicho. Vamos para o bicho. Vamos para o bicho. Vai. Vamos para o bicho. Eles estão seguros agora, certo? Sim. Pode parar de se preocupar, sério. Você tem razão. É só difícil de acreditar que acabou Sonhei com este momento por meses Pode me prometer uma coisa Vai parar de arriscar a sua vida pelos outros Não Não? Tris, não há mais magos em Novigrad Mas você está aqui Oh É assim que é bom É assim que imaginou o que seria? Não Imaginei que estaria no navio com o resto E você estaria em terra Abanando um lenço, talvez Espero que não se arrependa Do fato das coisas terem sido diferentes Bem, dizem que Cover é linda nesta época do ano Mas prefiro você Oh, meu Deus do céu Não estou surpreso Eu sou bem adorável nesta época do ano também Não vou discordar Ainda podemos ir para lá um dia Quando tudo acabar É... Quem sabe Não sei Cover parece bem longe No fim do mundo, na verdade Hum, talvez tenha razão Então, como você vê o futuro? Serei o grão-mestre da Ordem da Rosa Flamejante Você será a Sumo Sacerdotisa de Militere Bons planos E planos felizes para sempre com uma horda de crianças Ah, não Não vai se safar dessa tão fácil Eu fiz uma pergunta séria Como você nos vê em, digamos, cinco anos? Hum, o que é que eu digo? Vamos viver um momento, filho É... Carpe diem Não sei Não faço ideia mesmo Está tentando se safar de responder novamente, seu safado Não, é só que Em vez de pensar no futuro Prefiro viver no presente Como estamos agora Eu senti a falta deste Geralt, sabe? Ou seja Do Geralt, que não tem medo de se abrir pra mim Que me conta como ele se sente de verdade O que eu quero? Você sabe o que eu quero? Mais uma coisa Eu sei É o papai Finalmente, hein? Eita, porra Trish está atacando fogo Veja-me Estão fazendo um sinal? Uma mensagem? Aham É uma mensagem Vou nem dizer o que a mensagem significa, meu chave L A K B R R R Rolatbar Não faz sentido É um código O que você esperava? Que sacanagem Código porra nenhuma É sexo, meu filho É Trish Obrigada Geralt Desde o começo do jogo Eu sabia que ia escolher você Deveria ter dito isso Há muito tempo Então E agora? Pra quem não sabe A mutação dos bruxos Impedem eles De ter sentimentos Eles também são estériis Do nosso final feliz Um dia Sim Em algum lugar Mas aí Como o Gerus teve amnésia No The Witcher 1 É um mundo cruel Aí ele passou a ter sentimentos É tanto que ele Era apaixonado pela Yenne Ainda é, não sei Se apaixonou pela Pela Trish Não deixe a Faísca morrer, minha filha E por favor Tenha cuidado Tenho que encontrar a Ciri Estou chegando perto Vou encontrá-la Ou alguém que saiba O que aconteceu com ela Onde vamos nos encontrar? Só posso pensar em um lugar Onde ambos os bruxos e feiticeiras São bem-vindos Gaia morre Não estive lá em algum tempo É galera O vídeo vai terminar Com o diálogo deles Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Se dá o seu like Se inscreve no canal Compartilha Indica para o meu E é isso aí Valeu Falou E até a próxima E até a próxima